Eu sou o professor Viegas e hoje eu vou começar a sequência de correção das questões do Enem 2020. Vamos começar então pela questão 137, que é a primeira questão da prova de matemática. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu, 1, 2, 3, 4, 5, em que o fator de eficiência climática, que foi chamado aqui de EC, índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado. Então, aqui foi dado o EC, esse índice aí, de cada pneu. O pneu 1, então, com chuva, o fator é 6, sem chuva, 3. O 2, com chuva, 7, sem chuva, menos 4. O 3, com chuva, menos 2, sem chuva, 10. O 4, com chuva, 2, sem chuva, 8. E o 5, com chuva, menos 6 e sem chuva, 7. O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu, é calculado como a soma dos produtos, quando fala produto, a multiplicação, dos fatores EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas, ou seja, a probabilidade de chover e a probabilidade de não chover. Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70%, e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos cinco tipos de pneu. Então, eu sublinhei aqui que o CRC de um pneu é calculado como a soma dos produtos, dos fatores de EC. Então, fica assim. O CRC é o coeficiente de rendimento climático, e ele é calculado, então, da seguinte forma. O coeficiente aqui vezes a probabilidade, eu chamei aqui o x, no caso, quando ocorre a chuva, e o y, quando não tem chuva. Então, eu estou calculando para a situação com chuva e para a situação sem chuva para cada pneu, vou ter que calcular. Então, o ECX vai ser eficiência climática com chuva e o ECY vai ser eficiência climática sem chuva. A probabilidade de chover é de 70%. Vamos colocar isso em decimal, então. 70% seria 70 dividido por 100, que vai dar, então, 0,7. E a probabilidade de não chover é o contrário disso, né? Então, 100% menos 70%, que vai dar 30%. Vou fazer o mesmo cálculo aqui. 30 dividido por 100, que dá 0,3. Claro que aqui eu estou fazendo nos mínimos detalhes, para vocês entenderem bem a resolução, mas no Enem dá para fazer isso até de cabeça, sem precisar nem fazer o cálculo manualmente. Bom, então, o pneu escolhido foi. Essa é a pergunta do exercício. Eu vou colocar aqui os dados na tela de novo, para nós podermos calcular de cada um. Vamos começar pelo pneu 1. Então, a eficiência aqui do primeiro com chuva é 6, sem chuva é 3. A probabilidade é 0,7 com chuva e sem chuva é 0,3. Vou calcular aqui, então, o CRC para o pneu 1. Então, aqui, a eficiência com chuva é 6, vezes a probabilidade de chover, que é 70%, 0,7. Mais, por isso que falava o produto lá no enunciado, a eficiência sem chuva, que é 3, para o pneu 1, vezes a probabilidade de não chover, que é de 30%. Então, eu vou primeiro calcular o produto, depois eu efetuo a soma. Então, 6 vezes 0,7 é 4,2. 3 vezes 0,3 é 0,9. Ou seja, o primeiro coeficiente aqui vai ser de 5,1. Já dá para ter uma ideia aqui que esse vai ser o maior valor. Então, no caso, você está calculando ali no Enem, e você já consegue visualizar isso, sem precisar efetuar o cálculo de todos para não perder tempo, já dá para ver que aqui o maior valor que eu tenho aqui na eficiência é 6, o outro até é 7 aqui no 2, mas o menor valor sem chuva aqui é menos 4. Então, vai reduzir bastante o valor. Então, a situação que eu vou ter o maior valor realmente é essa primeira aqui, porque eu tenho 6 aqui e aqui eu tenho 3. Não é muito alto o valor, porque se for muito alto aqui também diminui. Então, já dá para ter uma noção aqui pelo primeiro já, mas vamos calcular os outros para ver como é que fica. Pneu 2, então, a eficiência com chuva é 7, eficiência sem chuva é menos 4. A probabilidade não muda, com chuva é 70%, sem chuva é 30%, ou 0,7 e 0,3. Efetua ali as multiplicações, substituindo aqui o EC com chuva do 2, era 7, vezes 70%, que é 0,7, mais o EC sem chuva, menos 4 vezes 30%, que é 0,3. Efetuo primeiro a multiplicação ali, tenho 4,9, 7 vezes 0,7, aqui em vermelho, e em azul, menos 4 vezes 0,3. Então, aqui mais vezes menos vai dar menos, essa aqui eu vou subtrair, então. Então, vai dar um valor menor. Então, esse aqui já está descartado. Por enquanto, é o primeiro. Sim. Vamos para o pneu 3 agora. O EC é 3, o EC 3 é menos 2, com chuva, sem chuva é 10, a eficiência. As probabilidades não mudam ali, com chuva 70%, sem chuva 30%. Aplicando a fórmula, vou fazer menos 2 vezes 0,7, porque a eficiência aqui é menos 2, aqui é 0,7, 70%, mais a eficiência aqui é 10, sem chuva, vezes o 30%, que é 0,3. Então, efetuei as multiplicações, aqui tem que cuidar que vai ficar negativo. Então, aqui de novo eu vou ter uma subtração, porque eu vou ter um negativo e um positivo. menos 1,4 mais 3 vai dar mais 1,6. Já deu menor também que o primeiro. Exatamente. Vamos para o pneu 4. A eficiência com chuva é 2, a eficiência sem chuva é 8, as probabilidades são as mesmas. Efetua, substitui e efetua as multiplicações. 2 quer a eficiência com chuva, vezes 70%, mais o 8, que é sem chuva, vezes 30%. Deu 1,4 e 2,4. Então, o coeficiente deu 3,8, também menor que o primeiro. E o último pneu, o pneu 5, a eficiência com chuva é menos 6, a eficiência sem chuva é 7. Substituindo na fórmula também, faz ali o menos 6 vezes 70%, ou vezes 0,7, mais 7 vezes o 30%, ou 0,3. Também vai dar um negativo e um positivo aqui. Menos 4,2 mais 2,1 deu menos 2,1. Então, vamos colocar aqui todos os valores para a gente comparar. Olha o que acontece. O maior valor, então, é o CRC1, o coeficiente do pneu 1. Então, seria a opção da letra A. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Não, não diz, nem você gostou. Não deixe de curtir Se você gostou do pneu 1. Não deixe de curtir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto